Música Prega Zota lamenta o acto esculto se atou, Baco Zovem e a Evicção Becora. E a quarta semana, né, secretário de Estado, o assunto toponímia na organização urbana, ralou evicção da comunidade de Sira e a área Becora Terminal no ira processo de evicção, né, moço desentendimento entre secretário de Estado e no jovenida, tamo desconfia jovem refere, tolo secretário de Estado. Nune, moço agressão físico se esculto Sira e a Sora jovem refere. Nune, Providoria Direitos Humanos na Justiça lamenta o acto refere, tamo considera acto escolta se atou, viola direitos emanian, não viola código pentelian. Nune, Providoria Direitos Humanos na Justiça lamenta o acto refere. Estado de Direito Democrático, cidadão de sala, polícia e a atual apreensão, apreensão baseada a mandado do Ministério Público do Neném, baseada a queixa quando o crime, mas quando se vê em Neném, quando é marcado queixa. Então, tem que pedir, não é? Ainda tudo que tem, além de arrogância, tem ignorância pela lei. Ainda tudo que tem, compreende, o código profissional que tem que sair e matar a mandada com a atuação. A lei que tem que proteger o cidadão de direito. Então, a nossa aprovadora lamenta a situação. O Estado não tem posição de cidadão de cidadão de direitos humanos, mas o Estado não tem compromisso, respeito ao cidadão de direitos humanos. Cidadão de cidadão de direitos humanos, mas o Estado tem que proteger. Artigo 6 da Constituição, protege-se. E o Estado não tem que proteger. O Estado não tem dever, mas protege-se cidadão de direitos humanos. Isso não tem compromisso. Quando protege-se cidadão de direitos, isso é autoridade de impor em baseira, regras, lei. E a Constituição RTL, artigo 9, quando há direito fundamental, a linha B prevê, Estado garante não promove direito na liberdade cidadão cidadão e não respeito o princípio de direitos democráticos. Romualdo Neves, Exame dos Santos, Exame. Amém. Amém. Amém.